Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 80ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial com o primeiro orador escrito, sendo o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Ratinho, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota ou presencial, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o Estado do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista comportamental dos seus dirigentes políticos, realmente vive em crise permanente. Vide o número de governadores que já foram presos nos mais diversos governos, secretários de Estado, escândalos similares de corrupção em prefeituras. E quando a gente acha que muitos vão acordar para esse drama da corrupção, que afeta profundamente a gestão pública e subtraem recursos do Tesouro para irem para fins indesejáveis, nada muda, senhora Presidente. Nada muda. A gente fica nessa tênue esperança. Eu trouxe aqui dois recortes de jornais. Do dia de ontem, do credenciado jornalista Guilherme Amado, que estampa a seguinte manchete, isto foi ontem, Cláudio Castro é citado em nova delação e justiça envia caso ao STJ. Delação detalha a participação de Cláudio Castro em organização criminosa no governo do Estado. Conteúdo será analisado pelo STJ. Independente, senhora Presidente, da análise do mérito, independente, senhora Presidente, de ter sido o assunto que antecede o mandato, o fato por si só mostra algo que de fato precisa ser decidido, porque sua inspeição tem que ser investigada e depois se decidir se acata ou não a denúncia. mas estamos falando aqui do governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí, hoje, senhora Presidente, eu me deparei na parte da manhã com outra notícia, com a seguinte manchete, Ministério Público do Rio de Janeiro prende empresário e candidato a deputado que declarou à Justiça Eleitoral ter 5,1 milhões de reais em espécie. 5,1 milhões de reais em espécie deve ser uma pilha considerável de dinheiro. Bom, aí vou ler a matéria e o primeiro parágrafo diz o seguinte, um dos cinco presos da terceira fase da operação apantropia deflagrada nesta quinta-feira 15 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra desvio de dinheiro em Itatiaia é candidato a deputado federal e declarou ao TSE ter 5,1 milhões em espécie. Clébio Lopes Pereira o Clébio Jacaré foi preso em casa no Reserva Uno um condomínio de luxo na Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E por aí vai a matéria. Em um determinado momento esses agentes que foram autuar e prender o dito Clébio Jacaré também prendeu uma série de pessoas inclusive vereadores ligados a um esquema de corrupção com esse Jacaré. E aí o que parece e aí é chocante que este pseudo empresário porque eu não vou considerar que isso seja um empresário teria assim querido comprar a gestão da prefeitura de Itatiaia. Eu nunca tinha visto isso em corrupção. E nos tempos atuais depois de tudo que aconteceu e tudo que já foi demonstrado. Isso em plena campanha há 17 dias das eleições. Imagine, senhora presidente, o eleitor que tem que escolher um candidato a deputada federal, um candidato a deputado estadual no meio de mais de mil nomes lendo essas manchetes que retratam a realidade dos fatos. A primeira coisa que a gente vai ouvir na rua, senhora presidente, ah, político é tudo ladrão. Então, eu acho que a classe política ela não pode, não deve se calar sobre esses fatos, porque são fatos que contaminam a todos sem exceção, faz misturar o joio com o trigo. O corporativismo da classe política não deveria ser para proteger quem pratica desvio de conduta. O corporativismo da classe política deveria ser para afastar do meio político aqueles que se desviam da conduta. Para isso existe para os governantes, para o governador e para o prefeito impeachment e para parlamentares o processo de cassação de mandato, evidentemente respeitando todo o processo legal. porque a campanha já é algo bastante difícil, duro, porque o político deve estar também na rua falando com o eleitor sobre os dramas, as possíveis soluções que têm as cidades e as pessoas, principalmente nessa fase imensa de miséria e fome, e ela quer saber dos políticos como se sai desse buraco. E uma das formas de sair desse buraco é respeitar os cofres públicos, que não vêm sendo respeitados. Senhora presidente, senão tinha que te dar muita cópia. A senhora vê a matéria do jornal O Globo de hoje, que reproduz o relatório do governo do Estado sobre a CEPERG, ali tem um diagnóstico claro do próprio governo, do descontrole, do descompromisso e da impossibilidade de consertar tudo o que já deu errado. É inadministrável que uma instituição pudesse estar sob seu comando sem nenhum controle, 28 mil pessoas. Diversos programas foram extintos, vão voltar para as suas secretarias de origem, como deveria ter sido, e se mostra caramente que ali está caracterizado um volume imenso de improbidade administrativa. Então, esse é o balanço dos jornais das últimas 24 horas, sob o signo da falta de compromisso com o erário, com a ética, com a honra, com a dignidade. Por isso, senhora presidente, é necessário que a população, e principalmente aqueles que estão aqui no parlamento, mostrem as suas respectivas indignações para esses fatos que estão acontecendo, e que as instituições de controle cumpram o seu dever, como estão cumprindo, de punir os culpados. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo mandador escrito é o nobre deputado Giovanni Ratinho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, boa tarde, com muito respeito te ajudo, sempre honrosamente, presidindo esta Casa de Leis com muita transparência, parceria com a população, cumprimento também o meu amigo, o deputado Luiz Paulo, sempre em seus mandatos honrando a nossa população, funcionários, de fato, que administram e fazem com essa Casa funcione de verdade. É com muita felicidade que hoje subo a esta tribuna, que não sei, presidente Jajú, se é a última vez, se vou ter a oportunidade de estar representando o nosso povo fluminense, principalmente da Baixada Fluminense, onde atuo mais, mais uma vez. Mas subo aqui muito feliz, com sensação de dever cumprido, terminando daqui a alguns meses essa legislatura, o meu primeiro mandato como deputado estadual, mas muito feliz porque subo aqui um político que tem a chance de poder falar dos seus feitos, suas realizações, não só por São João de Meriti, mas por todo o nosso Estado. Eu começo aqui falando as minhas conquistas para a Baixada Fluminense, pela segurança pública. Sabemos que a segurança pública, principalmente na Baixada Fluminense, com esse projeto falido que foi as UPPs, arrancaram o policiamento da Baixada Fluminense, da Costa Verde e outras partes do nosso Estado para ocupar essas UPPs, esse projeto falido. E com isso, a criminalidade enraizou praticamente por todos os cantos do nosso Estado. mas eu tenho a honra de falar aqui da segurança pública que conseguimos no começo do nosso mandato, quando eu assumi o 21º batalhão, que é o batalhão da cidade de São João de Meriti, tinha 236 policiais somente para tomar conta de uma cidade com quase 600 mil números de habitantes. E conseguimos levar o segurança presente para São João de Meriti e todos os outros municípios ao redor de São João de Meriti. conseguir também dobrar esse efetivo do 21º batalhão, hoje nós temos aproximadamente 507 policiais, teve um aumento na segurança pública. Também à época, conseguimos levar as novas viaturas novas, que em 2018, na época que eu era vereador, estavam todas sucateadas, estava a farra das roubalheiras nos centros comerciais e em alguns bairros de São João de Meriti. E aí a gente conseguiu renovar toda a frota da Baixada Fluminense e cada batalhão ganhou aproximadamente 10 motocicletas para ajudar no policiamento ostensivo. São João de Meriti também implantamos a patrulha Maria da Penha, que defende as nossas mulheres, que são vítimas de qualquer tipo de violência. E assim, tem muito que avançar ainda, não tem nada bom. O batalhão em 1986 de São João de Meriti, quando foi inaugurado, chegou a ter 800 policiais. E a gente trabalha hoje com um número ainda muito baixo. Mas tenho fé que um dia a segurança pública, a gente vai voltar a ter aquela cultura, presidente, nosso deputado Luiz Paulo, que eu presenciei muito com meus 47 anos de idade hoje, nascido, criado, vivendo ainda, e crio meus filhos e minha neta Maria na cidade de São João de Meriti, eu presenciei aquela cultura que nós tínhamos, nossos pais colocavam a televisão na calçada e ficavam se confraternizando com os vizinhos até duas, três, quatro horas da manhã. Hoje não podemos mais desfrutar dessa cultura porque a qualquer hora pode vir criminosos e assaltar as pessoas nos portões, mas eu tenho sonhos ainda disso voltar a acontecer em nossa cidade. Também atuamos muito na área dos concursos públicos aqui, junto com os demais deputados, quando assumimos aqui tinha concursos em aberto para ser inspirados da Polícia Militar do concurso de 2014. E tivemos um chamamento de 5.500 policiais para a instituição da Polícia Militar do ano de 2014. Também atuamos aqui junto com alguns parlamentares, com aqueles alunos que prestaram concurso no ano de 2012, 2014, para poder entrar na instituição do Corpo de Bombeiros e foram chamados também. E também alunos que prestaram concurso do ano de 2002, 2006 e 2012 para o sistema penal, policial penal. E teve também um avanço no chamamento desses concursos públicos. Também São João de Beniti sofreu muito com as fortes chuvas que tinham rios, córregos, valões, que há mais de 12 anos não eram dragados. Como o rio Pavuna. Podemos dragar da Pavuna fazendo divisa com Anchieta. Em 2020, inclusive, um casal de idosos faleceu afogado ali na enxurrada do rio Pavuna. Sem contar que o Corpo de Bombeiros naquela época teve que entrar nos bairros de Engenheiro Belfort e Vila União para poder socorrer as pessoas de bote. E hoje podemos desfrutar com a dragagem do rio Pavuna através de indicações legislativas junto ao INEA e ao governo do Estado. Dragamos também o rio Sarapuí que faz divisa com a cidade de Belfort Rocho. Limpamos as comportas do DIC, Jardim Noia, Jardim Paraíso, indo até Jardim Gramacho em Duque de Caxias. Dragamos também o Dona Eugênia que começa lá na cidade de Mesquita, passa pelo cemitério Jardim da Saudade e cruza São João de Meritinho o bairro da Vila Norma. Cinco meses atrás Mesquita sofreu muito com as fortes enchentes. Moradores perderam tudo do bairro de Cosmorama, Beija-flor um, dois, três, quatro e cinco. E hoje podemos desfrutar também da dragagem do rio Dona Eugênia. trouxemos ambulâncias diversas para toda a Baixada Fluminense, para a área da saúde. Também ajudamos através de indicações legislativas junto à Secretaria de Saúde do nosso Estado, reabrimos a UPA do Cabo Ís, que estava fechada há muito tempo. Aumentamos o repasse para manter a UPA da minha cidade São João de Meritinho funcionando dignamente. e também aumentamos o repasse do hospital de Nova Iguaçu. Reabrimos o Poupa Tempo de São João de Meritinho, de Duque de Caxias e de Bangu. Somente o de São João de Meritinho, presidente, emprega diretamente e indiretamente 400 famílias da Baixada Fluminense. e sabemos que é um equipamento público muito prático os Poupa Tempos. Vocês podem desfrutar os moradores de ir até dentro do shopping Grande Rio, tomar um sorvete, comprar uma blusa e imediatamente ali tirar a sua carteira de identidade, renovar a sua carteira de habilitação e tem vários órgãos dentro dos Poupa Tempos que tem praticidade para a população resolver seus problemas. também tivemos um avanço muito grande com a educação de São João de Meritinho na rede estadual porque quando eu assumi eu tinha sempre um sonho como vereador mas a minha voz não ecoava a nível de Estado que era reabrir a nossa coordenadoria de educação da cidade de São João de Meritinho do Estado a metropolitana de número 7. Com a reabertura da metropolitana número 7 nós podemos desfrutar de reformas de diversas escolas de São João de Meritinho que há mais de 10 anos não eram reformadas entregamos o colégio Murilo Braga no centro de São João de Meritinho todo reformado o Antônio Gonçalves em Coelho da Rocha o colégio Farrula em Coelho da Rocha passou por reforma o Caetano Beloni no centro de São João de Meritinho no Morro do Carrapato o José do Patrocínio lá em cima no bairro José Bonifácio entregamos o Hilton Gama na Vila União também totalmente reformado entregamos o doutor Aníbal Viriato em Vila dos Teles conhecido como Colégio Azul também reformado e por último o Sandra Maria no bairro do Jardim Metrópolis que tinha um problema crônico quais enchentes naquela localidade a escola inundava a altura de um metro e as crianças ficavam impossibilitadas de estudar entregamos o Sandra Maria todo reformado com uma quadra dentro da escola também entregamos mais de 50 ruas em diversos bairros através de pedido de indicação legislativa aqui nessa casa de São João de Meritinho pessoas que tinham o sonho de poder sair para trabalhar sem que colocasse saco nos pés para não chegar nos seus empregos com os pés sujos de barro e hoje podemos desfrutar dessas ruas em diversos bairros de São João de Meritinho asfaltadas implementei também aqui nessa casa através de um projeto de lei de indicação legislativa que foi o castramóvel no estado do Rio de Janeiro quando vereador eu sou o autor dessa lei em São João de Meritinho onde as pessoas não tem condição financeira de castrar os seus animais e aí hoje podemos desfrutar em nosso estado com o castramóvel batendo recorde de mais de 100 mil castrações em nosso estado e só São João de Meritinho já foram feitas mil castrações projeto de indicação legislativa do então vereador Giovanni Ratinho e quero continuar aqui gente se Deus quiser honrando a população até o último dia do meu mandato esse é o deputado Giovanni Ratinho sei que não está nada bom o nosso estado ainda tem muito que avançar mas termina a minha fala aqui com sensação de dever cumprido e assim eu ando presidente Tiaju na minha cidade graças a Deus fazendo a minha corrida eleitoral com muitas propostas com muitas realizações e acima de tudo andando de cabeça erguida grande abraço a todos e que Deus abençoe a vida de todos nós não havendo mais oradores escritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão a a Obrigado.